Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Thiago do canal Caí Dentro Games com mais um vídeo aí pra vocês aqui Dessa vez um clássico aí da liga inglesa aí, Liverpool e Chelsea Lembrando que eu sempre falei pra vocês que eu jogo com o time mais fraco, porém Aqui não tem time mais fraco, tem clubismo, vamos por assim Eu gosto muito de Chelsea, sempre gostei Então eu vou jogar com o Chelsea, lembrando que Liverpool é um time massa, né? Tem vários jogadores tops aí, mas eu vou de Chelsea, beleza? E lembrando, se você não é novo no canal Se você é novo no canal e ainda não é inscrito Já se inscreve, deixa seu like aí, compartilha com seus amigos nas redes sociais E ativa o sino de notificação pra não tá perdendo nada do que a gente vai trazer aí no canal, beleza? Então vamos iniciar aqui o jogo aqui E que vença o melhor Lembrando que já tá disponível pra vocês aí no canal Ou seja membro, galera, você pode ser membro, patrocinador aqui do canal Por apenas R$2,99 Lembrando que a gente tem quatro planos aí, você pode escolher o plano que melhor se enquadra Dentro do seu orçamento E patrocinar o canal aqui, isso vai ajudar muito o canal, beleza? Então vamos lá, vamos esperar que iniciar a partida aqui E vamos que vamos Aí estão os dois times aí, ó, pra entrar em campo Lembrando que não são licenciados os uniformes, galera Não é licenciado aí, tá? Então por isso, vocês veem esse uniforme aí Não é o uniforme original dos clubes, tá? Mas vamos lá, vamos lá Liverpool jogando em casa Seleção aí, a seleção do Liverpool aí, galera Timasso, um timasso Mas também a gente não fica muito atrás, não Estamos aí com o time do Chelsea Outro timão, ó Com o Abram ali, ó Polisic O William Cantê Kovacic Meu, o time é bom também Então vai ser um jogo equilibrado Lembrando que a gente tá jogando no nível craque, ok? Então vamos dar o pontapé inicial ali Vai autorizar o juizão Tá valendo Rola a bola Começa o jogo De um lado, de um lado, Liverpool De outro, Chelsea Dois monstros do futebol inglês aí Oh, foi não Foi não, juiz Foi não Foi não Ei, juiz ladrão Ei, juizinho ladrão, hein Não foi nada ali, hein Foi nada Vamos lá, pega essa bola aí, William Deixa os caras chegar, não E lá vem o Liverpool Vinha Pega a bola, meu filho Tomamos Segura aqui, pá Bola pro Mato Bola pro Mato Bola pro Mato Olha o William aqui Já veio buscar o William Brasileiro quer jogo Brasileiro quer jogo Gosto desse William Gosto dele Cantê Cantê Tocando, vem tocando o time do Chelsea Perdeu a bola já Olha o Fermento Olha o Fermento Eu não gosto dele não Nada contra assim Mas Não sou muito fã dele não Tira daí Olha o William lá pedindo lá Era pro William Era pra ser pro William essa bola aí Era pra ser pro William Não foi O Abraham aí Muito bom Moleque Atacante do Chelsea Não sei se vocês lembram, galera É bem de antigamente Da época do Play 2 Se eu não me engano Do Do Zola Não sei se vocês lembram Do Zola Que jogava aqui no No Chelsea Atacante O cara era matador, hein O cara era mito, mano Jogava muito Falta Falta nele Falta nele Ele chamou a foto E recebeu E pode ser ele Pra cobrança, hein O William pode partir Pra cobrança E guardar Já pensou? Agora é duelo De brasileiro Contra brasileiro, hein De um lado o William De outro Alisson A barreira tá meio aberta Ele tá falando Pra mandar ali, ó Vamos mandar lá Lá na corujinha Vai o William Vai o William Ui Trave Que bola do William Pressão do Chelsea Pressão do Chelsea Que bola do William Isso é doido Ia lá na corujinha, hein E lá vem o Liverpool Tem que segurar agora Tem que segurar Não pode deixar, não Ó Abram pediu Recebeu Ó o William Ah, o William A ameaçou e não foi Mas que bola do William Tá afim de jogo Brasileiro Tá afim de jogo Acabaram perdendo a chance Porque demoraram demais Pra finalizar Vem o passe E lá vem o time do Liverpool Uuuuh Quase, quase, quase O jogo tá de igual pra igual, galera Fala pro Mato Oh, oh, falta Não foi não Ah, Juiz Pelo amor de Deus Deu a falta Procurou alguém ali na frente O Juiz não deu a falta Era pra ser falta ali Que isso Nossa, tu que erradaço Apertei aqui rapidinho Me ferrei Ih Olha ele aí Ele é habilidoso Só que a ação veio e tirou Boa Pega, pega, pega Isso Ah, Kovacic Pega essa bola Olha o mané Errou o passe E lá vem o time do Chelsea Tentando abrir o placar Aqui no primeiro tempo ainda O William Abriu ele Bateu O William O William tá querendo o jogo O William tá querendo o jogo Será que agora vai? Jogou dentro da área Subiu de cabeça Defendeu o goleiro Alisson Que defesa do Alisson Salvo o time do Liverpool E lá vem o Chelsea Chelsea quer jogo Falou pra Abra Uh Caraca Final de primeiro tempo 0x0 Um jogão Um jogão Vamos pro segundo tempo Vamos pro segundo tempo Começa aqui o segundo tempo Aqui o Liverpool Que se contém Ela lá atrás E não faça falta não Ia tomaram um susto Com o William aí Ó Ó Abra pediu Tocou Bateu Purisic Uh Ainda tem o Giroud No Giroud É Giroud né Giroud No banco E eu vou pôr ele pra jogar Vamos vir com tudo Vamos vir com tudo Olha só Mané Vinha Vai fora a mané Bola pra ele Olha o William Olha o William aí Ele é danado Travou Olhou pra área Cruzamento Ui É só Antes dele a zaga Cadê aquela falta Cadê aquela falta Que você não dá pra nós mais Cadê aquela faltinha Lá Tá faltando E lá Vem ele Mané É ligeiro Esse é ligeiro É ligeiro Que defesa Que defesa Que defesa Do goleiro Do Chelsea E tome contra-ataque Agora Tome contra-ataque Uia Pega a bola Pega a bola E lá Vem mas Olha o Liverpool Pressionando É muito É muito Liso Esse mané É muito rápido E E Defesa Do goleiro Aqui não Firmino Aqui não Ó Que bolão Virou Firmino Bateu Ha Quepo Defendeu Falou Aqui não Se do outro lado Tem goleiro Aqui também Tem Opa Já era Já era Tiro de meta É nossa Sem perigo nenhum É Ele conseguiu Cabecear Mas É Kepa Né Kepa Tô falando Kepa Kepa O nome do goleiro É Kepa Sua Abra Sua Como você perde Essa bola O time Inglês Aqui do Liverpool É só Ataque É ataque Contra defesa Agora Ó Que bolão Olha que bolão Que bolão Hein Ó William Pediu Abram Bola pro Abram Bateu Abram Perdeu Ele já tava gritando Gol aqui A bola do William Falou faz E ele não fez Vamos mexer Vamos mexer no time Vamos mexer Vamos mexer Tem que Tá sentindo Tem que mexer O Abram Tá sentindo a pressão Vamos tirar ele Colocar o Giroud É E vamos tirar Outro ali Vamos colocar esse aqui Pronto Sai o Pulisic Dois atacantes Aí Novos Sangue novo Sangue novo A gente quer sangue novo Vamos ver Vamos ver o que vai dar Agora lá na frente Lá Primeira bola dele Olha ele aí Ele é danado Ele é danado Se abrir ele bate O francês ali É invocado Mas lá vem Vinha William Cortou pra dentro Jogou lá Olha o gol Uh Isso tá dando falta Que isso Isso foi nada Olha lá Que isso Foi nada Foi nada Foi nada Foi nada Lance normal Eu dava amarelo Por simulação Ali Olha o William Olha o William Olha a bola Dominou Giroud Bateu Vacila com ele Vacila com ele Ele tocou Passou correndo Falou assim Devolve Vem em mim Vem em mim A bola foi Ele dominou Já ia bater Já ia matar O Alisson ali Já E aí escantei William pra cobrança William jogou lá no meio O que é que sobe Subiu mais que todo mundo Mas não acertou A cabeçada Não saiu do jeito Que ele quis Jogo tenso Jogo dramático 0x0 O 0x0 persiste E lá vem o Liverpool Tocando a bola Trabalhando Típico futebol inglês Galera Olha ele aí Olha o William Olha o William Já viu o Giroud Tentou ligar com ele Não conseguiu Jogo tenso Jogo movimentado Qualquer vacila aqui Já era Qualquer vacila aqui Já era E lá vem ele Olha o Egípcio aí Olha o Egípcio aí Tira de lá De qualquer jeito Já viu lá Bolão pra ele Que bolão Vai embora meu filho Vai embora Já olhou Bateu Em cima do goleiro Em cima do goleiro Em cima do Alisson Ficou fácil Pro Alisson Muito fácil 79 minutos E contando 79 minutos de jogo Pressão do Liverpool Ah Como que eu errei esse passe Olha o mané O William dominou Foi falta no William ali O juiz mandou seguir o jogo Falou levanta Que não foi nada Pegaram ele ali também Olha lá De novo Que isso Juiz Duas Duas 86 minutos O juiz Tá segurando o jogo ali Tá dando falta não Ele quer que o jogo role Flua Não tá dando faltinha não Olha Olha Boa Giroud Boa O Bojiroud Colocou ali pra ele Na área Virou E a dano ali pro William E lá vem Pode ser a última chance Podia Pode ser o último lance do jogo William Pra Giroud Pra William Chega a bater o William Chega a bater o William Uma pintura O William É o nome de emoção No finalzinho No último lance Giroud Deu o passe William falou Vou chutar Soltou o pé 1x0 Chelsea Gol desse aí Gol desse aí Brasileiro William Decide a partida Chelsea 1x0 Liverpool 0x0 E o juiz Vai acabar o jogo Prometeu o jogo Até 93 Final de jogo E tudo encerrado Chelsea sai com a vitória Apertada de 1x0 No gol No finalzinho Então é isso aí galera Espero que vocês tenham Curtido a partida Se curtiu Deixa seu like Compartilha com seus amigos Suas redes sociais E ative o sininho de notificação Pra não tá perdendo Nada do que vem no canal Beleza Eu sou o Thiago Eu vou ficando por aqui Até a próxima Mas tamo junto Fui Tchau 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 Tchau